E seguimos falando dos ataques à Brasília, também nesta sexta-feira, a Polícia Federal voltou a sair às ruas pelo Brasil para uma operação contra suspeitos de envolvimento na depredação de prédios públicos na capital federal. Vamos conversar ao vivo com a Paula Lobão, nossa repórter. Paula, bem-vinda, boa noite. Conta pra gente quantas pessoas foram presas na operação. Oi Daniel, muito boa noite pra você, pra Lívia, pra todos que nos acompanham nesta sexta-feira. Olha, até às seis horas da noite de hoje, a Polícia Federal já havia prendido seis dos onze alvos dos mandatos de prisão preventiva dessa terceira fase da operação Lesa Pátria. Todos eles acusados de envolvimento e participação nos atos violentos do dia oito de janeiro aqui em Brasília. A Polícia Federal também cumpriu vinte e sete mandados de busca e apreensão. Essa operação foi realizada em cinco estados, mais o Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. Entre as pessoas presas hoje está a Maria de Fátima Mendonça, a idosa de sessenta e sete anos que foi presa em Santa Catarina e que gravou um vídeo dela mesma entrando no momento em que ela invadiu o edifício sede do Supremo Tribunal Federal naquele dia oito de janeiro no momento dos atos de vandalismo. E entre os alvos de busca e apreensão estava a casa de Léo Índio, ele que é primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os alvos da operação desta sexta-feira, Daniel, vão responder por diversos crimes. São acusados, por exemplo, de golpe de Estado, destruição e dano qualificado e associação criminosa. Quem se manifestou a respeito dessa terceira fase da operação Lesa Pátria foi o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele foi ao Twitter falar a respeito dessa operação e ele disse Hoje estão sendo cumpridos pela Polícia Federal mais onze mandados de prisões preventivas e vinte e sete de busca e apreensão contra golpistas e terroristas. A autoridade da lei é maior do que os extremistas. Daniel.